Sucesso pra você fazer mais sucesso ainda. Tá precisando ganhar um dinheirinho, Wester? Corre pra cá porque você vai vender e vai vender muito. E vai pagar pouco, viu, gente? Porque os preços aqui estão assim de arrebentar. Agora eu vou dar uma dica. Tira a mamãe da sala. Dá uma joia pra mamãe. O dia das mães tá chegando, você vai ter aqui muitas opções. E ouro 18 quilates. Começando, aqui, olha, 44 reais você tem essa correntinha. Isso, 7 elos, muito pedido. Então nós voltamos a fazer promoção dela por 44 reais. E tá linda, viu? E pelo mesmo preço você tem uma outra opção. Isso, que é corrente com pingente de letra. Todas as letras, tá? Também 44 reais. Quer dar um anel? Olha aqui, ó, você tem vários. Tem o vazado. E tem também com o pé de pedrinha, de zirpônio, 44 reais. Gente, tem muita coisa linda. E ainda, hein, ela facilita o pagamento pra você. Como, Regiane? Em três vezes, sem juros, tá uma mais duas e trabalhamos com todos os cartões de crédito. Precisa revender? Tem aqui mostroar os prontos e se você quiser pode montar o seu também. Vamos mandar um pouquinho mais? Você tá vendo, olha, a variedade da sucesso. Tem pulseirinhas, tem aqui o solitário. Os brincos por 29 reais. Isso, nós temos de argola, temos de zircônia e temos de bolinha também pendurado. Qualquer modelinho, 29 reais. Agora, olha esse bracelete aqui. É o Gema. Fica lindo, você pode até colocar um pingente. Tem gente que coloca mais, né? Tem gente que coloca três, quatro, fica uma graça, tá? Quanto? 63 reais, o Gema. Gente, tem muita coisa linda pra você arrasar, pra você presentear a mamãe, pra você ganhar dinheiro fácil. Pode correr pra cá. E tem peças masculinas também. Temos, temos coisas aí pra homem. Corrente, piqueira, tem tudo. Folheado a ouro amarelo, folheado a ouro branco, tem prata, tem ouro 18 claves com certificado de garantia que você tá vendo aí. E tem uma sucesso pertinho de você. A gente tá gravando aqui no centro, no Barão de Paranapiacaba, número 69. O telefone é 2328182. Santo Amaro, 55239696. Santo André, 44388266. Tatoapé, 2949988. Lapa, 38314155. A mamãe merece. Então venha pra cá, sucesso.